Música O Instituto Olga Koss é uma organização preocupada com a inclusão intelectual no Brasil. O uso é o esporte como uma das ferramentas para alcançar a evolução de crianças e jovens com vários tipos de deficiência. Desde 2009, a entidade realiza aulas de taekwondo para construir. Construir através do desenvolvimento das habilidades motoras, autonomia e cidadania para as pessoas. A gente procura aqui não só ensinar o taekwondo, mas usar o taekwondo para melhorar a qualidade de vida deles. Se o problema é locomotor, nós vamos ver o que podemos fazer com relação a articulações, músicas, para dar uma mobilidade maior e um equilíbrio melhor. Ele também traz muitos aspectos psicológicos também. Traz benefícios com esses aspectos que são trabalhados. Que é concentração, atenção, autoestima, vontade de se trabalhar. As aulas acontecem em dia a dia, no grande ABC Paulista, na academia que Mestre Mira abriu há 30 anos. São 50 alunos no total, com idades de 6 a 45 anos. As faixas amarelas aqui são por mérito. Conquistas pessoais, educação. Se alguém que o pessoal superou de dificuldade, vocês não fazem ideia. A maior dificuldade deles sou eu. Eu sou muito chato. E a perna não é essa, é a outra. Dois. Sou. Você não faz ideia. Qualquer um que consegue ficar comigo um ano merece uma faixa amarela. Eu exijo demais das pessoas porque não sou eu que preciso disso, são eles. E eu vou fazer de tudo para que eles desenvolvam. Eu não estou aqui para agradar ninguém, eu estou aqui para fazer um trabalho e vou fazer o melhor que eu possa. Destreza, equilíbrio, concentração. A arte marcial coreana, que surgiu há 2 mil anos, é a arma para a luta, a conquista de movimentos que significam vida. É parte de uma visão voltada para mais do que inclusão social, para o resgate da dignidade. Ana, mãe de Wesley, sabe bem disso. Hoje a vida para eles ganhou um novo sentido. Foi muito, muito importante mesmo. Você já pensou uma hora dessa e está com ele em casa? Em uma cama? E a gente anda. Em qualquer lugar, né? Se ele puder sair com uma cirurgia, está com uma cama. Quando você fala de um trabalho que não possui suficiência, até que os pais tenham essa confiança no professor, acredite que realmente isso é possível. que você não tenha nenhuma disquepância com relação a ele e um outro que não tenha suficiência. A partir do momento que eles percebem isso, é muito gratificante. Porque eles próprios se sentem mais leves. O trabalho da gente também foi muito afetado. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti